Pessoal, vou mostrar para vocês nesse vídeo como ativar ou desativar o modo restrito no TikTok. O modo restrito no TikTok limita-se a exposição de conteúdos que não são adequados para algumas pessoas. Exemplos, as crianças. Vou mostrar para vocês nesse vídeo como vocês vão fazer para vocês estarem ativando e desativando essa função. Para vocês estarem ativando essa função ou desativando, vocês vão entrar aí no aplicativo. Entrou no TikTok, vocês vão vir aqui no perfil de vocês. Clica no perfil. Clicou no perfil, vocês vão vir aqui nos três tracinhos. Clica aqui nesses três tracinhos. Clicou nos três tracinhos, vocês vão vir aqui em configurações e privacidade. Clicou nessa função, vai abrir a tela. E aqui vocês vão rolar até essa opção aqui. Preferências de conteúdos. Clica em cima também dessa opção. E aqui vocês já tem aqui, modo restrito. No meu caso aqui está desativado. Vocês vão clicar aqui em cima dessa opção. Aqui abre o modo restrito. Para vocês estarem ativando essa opção, vocês vão vir aqui, ativar. Vocês vão clicar em ativar. Vai pedir para vocês estarem colocando um PIN, uma senha de quatro dígitos. Defina o código de acesso para ativar o modo restrito. Então vocês vão bolar uma senha de quatro dígitos. Vou bolar uma senha aqui. E vou colocar aqui. E aqui vai pedir para me avançar. Vou clicar em avançar. Vai pedir de novo para mim confirmar o código. Confirma o seu código. Vou clicar de novo aqui. E vou confirmar meu código. Vou voltar aqui na minha tela. Então aqui quando vocês clicarem aqui no vídeo, vai aparecer aqui em cima o modo restrito. Então vocês ativaram o modo restrito. Agora eu quero desativar esse modo restrito. É simples também, tá? Então vocês vão voltar aqui no perfil de vocês. Vocês clica no perfil. Vai abrir configurações e privacidade. Vocês clicam em cima dessa opção. Vai abrir de novo aqui, ó. A opção. E vocês vão botar aqui a preferência de conteúdo. E vai vir aqui o modo restrito. Ativado. Tá bom? Então eu ativei. Eu quero desativar essa função. Vocês vão clicar. Vai digitar o PIN. Vocês têm que guardar o PIN que vocês colocaram aqui. Tá bom? Então vocês têm que colocar ele de volta pra vocês estarem desativando. Então vamos desativar aqui, ó. Vou colocar meu PIN. Vou confirmar de novo. Dá um avançar. Já foi desativado. Vamos voltar lá. Então a gente vai voltar aqui. Vamos clicar nos três tracinhos. Vamos vir aqui de novo em configurações e privacidade. E vamos clicar aqui de novo em preferência de conteúdo. Clicamos em preferência de conteúdo. E aqui vai aparecer modo restrito. É bem simples pra vocês estarem ativando as duas funções aí. Era isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Só peço que vocês, de novo, deixem aquele like maroto. Também cliquem no sininho das notificações. Pra vocês estarem recebendo vídeo como esse do canal na plataforma. Não deixem de deixar o like. É muito importante pro canal. Agradeço. Fiquem com todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.